Ligue seu detector de metais porque hoje vamos explorar o mundo dos negócios e da indústria. Ou seja, estamos falando de... dinheiro. Começamos com números, porque não se conta dinheiro sem eles. Depois, vamos ver os tipos de dinheiro, moedas de metal, cédulas e cartões de crédito. Inspecionamos caixas eletrônicos e máquinas de vendas onde se pode gastar ou sacar dinheiro. Também vamos conhecer uma bolsa de valores onde os negócios geram dinheiro e os investidores compram e vendem. Por fim, vamos descobrir máquinas modernas que tornam possível a mecanização da agricultura. Fique atento às atividades propostas. Ao assistir a primeira parte deste programa, reflita sobre as seguintes perguntas. Como o homem representava as quantidades antes da invenção dos números? Como a tecnologia mudou nossa forma de comprar e vender bens e serviços? Dizem que o dinheiro faz o mundo girar. Na verdade, isso tem mais a ver com gravidade e outras leis da física, mas só estou devagando. O dinheiro afeta tudo o que fazemos. Nós gastamos, nós poupamos e emprestamos. Para muitos de nós, é a forma de medir o sucesso ou o fracasso. Mas olhe para trás e pense. As casas em que vivemos, os carros que dirigimos, os serviços que o governo nos oferece, as contribuições para a caridade e as ações do dia a dia de empresas que empregam pessoas em todo o mundo, tudo é controlado pelo fluxo do dinheiro. Mas antes da invenção do conceito de dinheiro, foi preciso entender uma coisa bem mais básica. Nós usamos números o tempo todo. Mas o que são eles? Um número é uma ideia abstrata que representa uma quantidade ou medida. É um código, um rótulo ou uma indicação de sequência. Os símbolos que representam os números são chamados numerais. Antes da existência dos numerais, palavras eram usadas para representar conceitos de quantidade. A palavra braços podia indicar dois objetos. Mas este sistema não era eficiente, então as palavras foram substituídas por símbolos. O comércio guiou a invenção do sistema de numeração moderno. Os comerciantes precisavam de uma forma fácil e rápida de fazer cálculos. Muitas culturas desenvolveram formas de contar e dar nomes a números. Os primeiros sistemas, inventados por egípcios, gregos e romanos, repetiam e somavam símbolos simples para indicar valores. Por volta de 3 mil antes de Cristo, os egípcios começaram a usar hieróglifos para simbolizar números. Para indicar seis, eles usavam seis símbolos, mais ou menos assim. O sistema romano, desenvolvido por volta do ano 500 antes de Cristo, usava dois símbolos para ilustrar o número 6. Hoje nós precisamos de apenas um símbolo para representar o conceito de seis. O chamado sistema de numeração hindu-arábico foi desenvolvido na Índia. No começo dos anos 200 antes de Cristo, os hindus inventaram nove dígitos, cada um representado por um símbolo. Eles não usavam o dígito zero, representado pelo símbolo em sânscrito para chúnia, que significava vazio, nos primeiros 800 anos. No começo, eles usavam um espaço em branco, ou um ponto, no lugar do zero, para representar o conceito de nada. Os maias, da América Central, podem ter criado uma representação para o zero de forma independente dos hindus, em cerca de 665 d.C. Seu sistema também era baseado no princípio de empregar um valor. Pode não parecer importante, mas sem o zero, a matemática e a ciência modernas seriam impossíveis. Ele é um dos únicos dois dígitos, um e zero, usados no sistema binário com o qual operam os computadores. Hoje, os números estão em toda parte. A maioria das pessoas não consegue imaginar a vida sem eles. O mundo todo usa o sistema numérico desenvolvido há 22 séculos. Ele permitiu e ainda permite incríveis avanços tecnológicos. De volta aos tempos antigos, antes do seu e do meu tempo, quando não havia lojas, shoppings, mercados, quiosques, nenhum lugar para se fazer compras, a troca era o nome do jogo na época. Se eu tinha laranjas e queria maçãs, e você tinha maçãs e queria laranjas, a gente podia trocar. Isso funcionou muito bem durante um tempo. Mas pense nisso. E se você quisesse minhas laranjas e eu não quisesse suas maçãs? O que fazer? Nesse caso, a gente podia trocar uma promessa de valor reconhecido, e assim, meu amigo, nasceu o dinheiro. Onde estaríamos sem dinheiro? Ele é usado como meio de troca no comércio de bens e serviços. Seu valor reside não no papel ou metal de que ele é feito, mas no que ele representa. Sua riqueza é a quantidade que um país ou uma sociedade decide que ele tem. Esse pequeno pedaço de papel quase não tem valor. Mas no jogo Banco Imobiliário, ele pode comprar parques e avenidas porque os jogadores aceitam os valores atribuídos pelo jogo. Na vida real, o dinheiro funciona do mesmo jeito. O dinheiro físico, as cédulas e moedas que usamos, é a chamada moeda corrente. Antes da invenção da moeda corrente, as pessoas trocavam bens e serviços. Por exemplo, na prática deste escambo, alguém podia trocar algumas dúzias de frutas por uma mula. Uma economia monetária com base em moeda corrente funciona melhor do que a permuta porque permite que o detentor do dinheiro tenha poder de compra para usar onde e quando quiser, mesmo que o comprador não tenha nada para trocar. A primeira economia monetária usava itens simbólicos no lugar de cédulas ou moedas. Na ilha Iep, no Oceano Pacífico, pedras como esta tinham alto valor e eram usadas para comprar terras. Por volta do início dos anos 600, as sociedades começaram a usar metais preciosos como moeda corrente. No antigo país de Lídia, na Ásia Menor, uma das primeiras moedas conhecidas era cunhada com um pedaço de eletro, uma liga metálica natural composta de ouro e prata. O valor das moedas era impresso nelas num processo chamado cunhagem. Hoje, os metais preciosos são muito caros para se usar nas moedas do cotidiano. Uma barra de ouro vale, no mercado, cerca de 160 mil dólares. Uma pequena moeda de ouro custaria mais de 50 dólares. Nós usamos um dinheiro chamado de moeda fiduciária. Seu valor não está no papel ou metal usados. Em vez disso, os governos federais fixam um valor às cédulas e moedas. O poder do dólar americano é baseado na fé e na confiança da estabilidade e segurança do governo dos Estados Unidos. A instabilidade de um governo pode enfraquecer o valor de uma moeda. Depois da Primeira Guerra Mundial, a hiperinflação, que aumentou os preços em 2.500% em um mês, devastou os cidadãos alemães. O valor do marco alemão se desvalorizou tanto que com um milhão de marcos não se comprava um jornal. Embora o valor da moeda possa ser instável, a maioria das pessoas não pensa nos riscos. Isso porque acha mais conveniente carregar dinheiro de papel do que trocar mercadorias. Todos os dias, a Casa da Moeda Americana na Filadélfia, estado da Pensilvânia, produz mais de 1 milhão e 700 mil dólares em moedas de metal que custa muito menos do que isso. Rolos de folha metálica de uma liga dura, mistura de cobre e níquel alimentam uma prensa de moedas. Como um cortador de biscoito gigante, a prensa bate milhares de vezes por minuto deixando o menor espaço possível entre as moedas. Elas ainda não têm utilidade como dinheiro, mas depois de amaciadas, lavadas e secas, são transformadas em moedas de 5 centavos. O papel também não tem valor. Mas uma cédula emitida pelo governo é moeda corrente válida e deve ser aceita para compras ou pagamento de débitos dentro do país onde ela é emitida. Nos Estados Unidos, a Casa da Moeda imprime as cédulas de dinheiro em um tipo de papel especial, feito com 75% de algodão e 25% de linho. Falsificadores tentam copiar as cédulas legais e as colocam em circulação. Especialistas calculam que cerca de 130 milhões em dólares falsificados circulam no mundo. Para combater a falsificação, as notas americanas têm características especiais para dificultar a cópia. Talvez você nem tenha notado muitas medidas de segurança embutidas nas cédulas. O desenho da nota inclui microimpressão, que é muito pequena para ser copiada. Duas outras características ficam visíveis quando se olha a nota contra a luz. Uma fita vertical de segurança impressa com a sua denominação e uma marca d'água espelhando o retrato. Uma tinta de cor variável também torna a falsificação mais difícil. Esta característica faz com que a cor do papel pareça diferente quando vista de diferentes ângulos. A nova série de cédulas produzidas em 2003 tem cores de fundo sutis que tornam o desenho mais complexo e, por isso, mais difícil de ser falsificado. Algumas vezes, os países mudam a moeda drasticamente. A mudança da Irlanda para a moeda única aconteceu em janeiro de 2002. O euro, a partir de então, está no bolso de todos. Em 2002, doze nações europeias trocaram suas moedas individuais por uma moeda comum, adotando a moeda da União Europeia, o euro. A mudança foi planejada durante anos, mas muita gente se perguntava se daria certo. Historicamente, os cidadãos consideram a moeda como um símbolo cultural. Para manter a identidade nacional, cada país escolheu uma imagem para as cédulas de euro que imprime. A Holanda usava o Florin antes de mudar para a euro. A imagem da Rainha Beatriz permanece na versão holandesa do euro. Embora a mudança da moeda nacional incomode pessoas de gerações mais antigas, os mais jovens se sentem confortáveis com a mudança. Eu acho que dinheiro é dinheiro e o euro facilitou a vida. Graças ao euro, as nações europeias podem fazer comércio com mais facilidade, as viagens entre os países membros também estão mais fáceis e efeitos foram sentidos em todo o mundo. Alguns economistas sugerem que o euro é a tendência de um futuro em que o mundo todo vai compartilhar uma moeda única. Com o poder de compra dos cartões de crédito aumentando as opções de pagamento, a moeda americana pode um dia se tornar um item de colecionador. A moeda corrente é uma ferramenta essencial na vida cotidiana em todo o mundo. Sua forma pode mudar, mas o propósito é o mesmo. Eu gosto de dinheiro vivo. É uma grande invenção, mas tem uma desvantagem. As notas podem ser perdidas, roubadas ou falsificadas. E quando se quer fazer uma compra por telefone ou internet, bom, é aí que entra nossa próxima invenção. Todo mundo gosta de dinheiro vivo. Cédulas são tangíveis e fáceis de contar. Mas grandes quantidades podem ser arriscadas, podem ser perdidas ou roubadas e não são fáceis de carregar. É aí que entra o plástico. Os cartões magnéticos ou com chip revolucionaram a forma de pagamento. Ambos são formas de dinheiro eletrônico. O conceito de comprar agora e pagar depois dos cartões de crédito se tornou tão popular que a maioria dos americanos tem pelo menos um cartão de crédito. Muitos têm vários. Em geral, os cartões de crédito tornam o pagamento mais fácil, especialmente para itens caros. No entanto, muitas pessoas gastam mais do que podem e ficam devendo. O poder dos cartões de crédito reside na tarja magnética feita de minúsculas partículas magnéticas com informações da conta corrente de seu portador. Quando o cartão é passado em uma máquina de leitura, envia um pedido de autenticação ao banco ou companhia por meio de uma conexão eletrônica. O banco verifica se o cartão é válido. Um smart card é como um cartão de crédito, mas tem um chip com um microprocessador. Com isso, ele tem mais memória do que a tarja de um cartão magnético. Em 1974, o francês Roland Morino inventou um circuito eletrônico armazenador de dados que é a base do smart card.